leitura de um texto que está no primeiro livro dos reis e penso que depois desse tempo gostoso, desse banquete que a safra preparou para nós, você tem aí condição de aguardar mais alguns minutos, nesse tempo quando nós vamos pensar sobre a fé que contempla o invisível, a fé que contempla o invisível. Capítulo de número 17 do livro do primeiro reis, versículo 8 até o versículo de número 16, está escrito assim na palavra de Deus, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo dispõe-te e vai a Sarepta que pertence a Sidon e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida, então ele se levantou e se foi a Sarepta e chegando à porta da cidade estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse, traze-me peço-te uma vasilha de água para eu beber, indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija e vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, preste atenção nisso, comeluzemos e morreremos Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz o dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, vamos juntos ler este texto, a farinha depois eu pedi a safra para reforçar esse lanche foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias, a fé que contempla o invisível falando de um modo mais geral irmão, sobre convicções e pensando até em convicções do ponto de vista mais no senso comum, das nossas aspirações, das coisas que fazem parte do enredo da nossa própria história por exemplo, eu fico pensando que desde a terra idade a minha filha, ela nos falava assim olha, eu quero ser enfermeira quando eu crescer nós pensávamos que aquilo fosse coisa de criança, da infância talvez por conta de um contato com alguém, com pessoas próximas de nós ela foi crescendo e chegou na adolescência e ela continuou a repetir aquele mesmo pleito do seu coração eu quero ser enfermeira quando eu então me tornar adulta, vou prestar vestibular para o curso de enfermagem e então nós percebemos que aquilo tratava-se de uma convicção que tinha a ver com aquilo que ela entendia que ela haveria de seguir enquanto vocação, a sua carreira profissional e quando chegou na idade adulta, ela realmente, de fato, prestou vestibular para o curso de enfermagem, se formou em enfermagem depois veio a fazer pós-graduação em enfermagem e isso, portanto, pôde demonstrar para nós e para ela mesma as suas convicções quanto à vocação isso acontece mais no âmbito geral mas acontece também no âmbito geral do senso comum de que as pessoas falam que têm convicções e depois de um tempo, depois, como as circunstâncias vão se desenrolando e como que as coisas vão acontecendo aquela pessoa, então, é demovida daquela convicção que ela dizia ter e incorpora, portanto, novas convicções surgem novas convicções e assim vai acontecendo mas, num modo mais particular para nos chegarmos a esse texto eu quero pensar em convicções que são gestadas pela palavra de Deus eu quero pensar com você dentro a luz do contexto em que esse texto foi escrito, do acontecimento histórico pensar também que a palavra de Deus tanto é esse instrumento que gera convicções quanto também é um instrumento que desconstrói convicções convicções que não honram honram a Deus convicções que são frutos de uma religião pagã tantas vezes e é importante pensar nisso a palavra de Deus como esse instrumento que gera convicções no coração de uma pessoa em tempos difíceis em situações amedrontadoras mas também pensar na palavra de Deus como esse instrumento que vem para demolir convicções pagãs para que as convicções pagãs dêem lugar a convicções que vão ou que iam de honrar a Deus num tempo de crise num tempo difícil e nesse capítulo nós vemos no capítulo 17 do livro do primeiro livro de reis nós vemos a ênfase na palavra de Deus como esse instrumento você pode contar aqui há pelo menos mais de uma dezena de vezes a menção da palavra de Deus que intercala entre a palavra de Elias que é a palavra de Deus e o conceito propriamente dito palavra de Deus palavra de Deus o poder da palavra de Deus e aqui irmãos nós vemos a história de um profeta talvez de um dos profetas mais empolgante das escrituras do antigo testamento é uma história belíssima ler essa história ouvir essa história é algo assim maravilhoso e esse profeta de Deus ele surge de modo repentino assim como também vai sair da história de modo repentino também depois de algum tempo de cumprir ao seu ministério e o ministério deste homem de Deus que surge na história do povo de Israel no período de um governo de um rei talvez um dos piores reis da tribo do norte Acabe juntamente com a sua mulher Jezabel ele é levantado num momento difícil a história do povo de Deus naquele momento era uma história turbulenta uma história invada de paganismo de desvios de equívocos de introdução de ídolos no culto que era devido ao Senhor nosso Deus e a missão deste profeta de Deus era confrontar portanto o seu próprio povo e convocar o seu povo a que se arrependesse totalmente e voltasse para o Senhor nosso Deus e pudesse cultuar a Deus do modo como Deus havia requerido em sua palavra e aqui meus irmãos nesse tempo então que este homem é levantado num período então que esse rei ímpio e ele também assistido e permitiu que a sua mulher também ímpia trouxesse e introduzisse no culto de Deus o ídolo o Deus dos Sidonios Baal Baal que era considerado e aqui a gente começa a perceber o instrumento de Deus enquanto palavra de Deus para desconstruir as convicções porque Baal é considerado o Deus da fertilidade Baal é considerado o Deus da chuva isso começa a nos preparar para nos levando dentro desse corredor da história em que Elias é levantado para entendermos o porquê ele vai orar para que o céu fique encerrado para que o céu se torne como que numa linguagem da aliança dentro do livro do Deuteronômio no capítulo 28 o céu se torne bronze e a terra se torne ferro e não produza nada e não se colha nada não se vê vida e nem nenhuma produção dentro daquele contexto por quê? porque Baal o Deus dos Sidonios o Deus de Isabel que foi introduzido naquele contexto as pessoas abrigaram no coração que ele portanto governava as estações que ele portanto é quem estava no controle para fazer com que a chuva viesse para que a chuva descesse regasse o solo e o povo então pudesse ter fartas colhetas e aí este homem de Deus levanta e diz olha não vai chover o escritor Tiago vai dizer que ficou sem chover três anos e seis meses ele orou e ele profetizou e o povo não haveria de receber chuva o solo também não para que o povo percebesse que Baal não é Deus da fertilidade coisa nenhuma que Baal não manda chuva para ninguém coisa nenhuma que Baal é o embuste que Baal é uma fabricação da mente do homem pecador e esse homem então vem com a sua profecia e vai dizer haverá escassez não haverá chuva ele é recomendado por Deus nos primeiros versos a que ele fique numa região em Querite fronteira do Jordão onde Deus vai cuidar dele nesse tempo em que não vai chover Deus vai mandar comida para ele de manhã e de noite ele vai beber da fonte de Querite mas inclusive a fonte de Querite depois de um ano de Estiais ela seca também ela não resiste o tempo de Estiais de escassez de falta de chuva e é nesse contexto então que nós chegamos nesse segundo bloco desse segundo momento que a palavra de Deus que os céus fala novamente com Elias Elias está na hora de sair de onde você está está na hora de você aprontar as malas e seguir para um outro rumo Elias e curiosamente irmãos nós vamos perceber que a esse modo como Deus fala com Elias então lhe veio a palavra do Senhor dizendo dispõe-te vai a Sarepta que pertence a Sidon e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida ele vai para o território de onde ou das terras que pertence de Isabel ele é orientado por Deus ele é instado por Deus na verdade Deus o ordena sair de onde ele está e que Deus vai manifestar sua providência sobre ele num território onde o paganismo imperava e permeava todo o território esse paganismo estava presente em Israel mas nesse lugar aqui não tinha espaço mas o que é maravilhoso é perceber nesse contexto da primazia que é dada a palavra de Deus desse Deus que fala nesses dias maus e difíceis é que Deus vai como que pavimentando um caminho e essa graça de Deus vai soprando para outros territórios sabe por que irmãos porque a graça de Deus ela é livre ela é livre ela vai aonde ela quer ela alcança quem Deus quer ela vai na direção que só Deus mesmo pode levar para alcançar aqueles que ele quer de sorte que a instituição não pode manipular a graça de Deus a instituição não pode administrar a graça de Deus a liderança igualmente não pode aprisionar a graça de Deus e levar o profeta de Deus para uma terra pagã é coisa da soberania e da livre graça de Deus desconstruindo falsas convicções ou convicções pagãs para construir convicções no contexto em que paira o medo no contexto que impera as incertezas da vida e aqui nesse texto eu quero destacar brevemente aqui com vocês três verdades sobre a fé que contempla o invisível a orientação a promessa e a provisão veja comigo aí novamente no versículo 8 diz assim então lhe veio a palavra do senhor dizendo dispõe-te e vai a Sarepta que pertence a Sidon e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida então ele se levantou e se foi a Sarepta chegando a porta da cidade estava ali uma mulher viúva apanhando lenha e ele a chamou e lhe disse traze-me peço-te uma vasilha de água para eu beber indo ela buscá-la ele a chamou e lhe disse traze-me também um bocado de pão na tua mão porém ela respondeu tão certo como vive o senhor teu Deus nada tenho cozido há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija vês aqui apanhei dois cavacos e eu vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho comê-los reposemos e morreremos Elias lhe disse não temos vai e faz o que disseste mas primeiro faz o dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora depois farás para ti e para o teu filho irmãos era uma crise avassaladora era uma crise terrível uma luta medonha um tempo de privação irmãos cerca de um ano de privação acredita-se que Jerusalém os sidônios compravam mercadorias em Jerusalém para que pudessem manter a sua subsistência e agora essa fome que domina não só os territórios geográficos de Jerusalém está presente também nesse povo vizinho dos judeus as fontes estão secando o mantimento acabando mas o que nós vamos ver dentro dessa crise e aqui eu quero que você entenda o seguinte crise gera incertezas crise gera além de medo porque nós ficamos com receio do que vai acontecer do que nos aguarda no futuro mas uma das facetas da crise é gerar incertezas no coração das pessoas porque elas não sabem o que vai acontecer na verdade a coisa vai afunilando de tal modo que a gente começa a pensar o seguinte é o fim da picada é comer e morrer é o que se tem para comer e o que se tem para comer é só isso e não se consegue vislumbrar nada mais do que isso então o que nos aguarda é a morte é assim que essa mulher está vivendo só que quando nós olhamos para esse texto nós vemos que o senhor Deus ele dirige a história ele dirige as circunstâncias tudo absolutamente tudo está debaixo do seu governo e nesse contexto ele vai demonstrar que uma das formas também dele governar e dirigir a história e dar a conhecer a sua vontade é por meio da sua palavra e aqui nesse sentido a sua palavra ela vai exigir duas coisas irmãos primeiro ela vai exigir obediência tempo de crise crise que gera incertezas Deus desafia o coração do seu povo a que seja um coração obediente nossa obediência ela não pode estar condicionada aos momentos bons da vida aos momentos de abundância da vida nos momentos em que a nossa dispensa o nosso celeiro está abarrotado de comida e de coisas que nós pensamos que é isso que vai nos manter que é isso que vai nos preservar nesses tempos de crise a palavra de Deus desafia o seu povo a obediência a obediência é requerida disponte e vai a sarepta que pertence a Sidon é Deus dando orientação a Elias é Deus apontando um caminho para Elias mas não só apontando Deus está falando e arrancando-o daquele lugar onde ele estava porque também é sabido que nós temos uma forte tendência a nos acomodarmos quando nós encontramos água para beber e comida para comer e às vezes Deus diz assim está na hora de dar um outro passo está na hora de fazer um outro módulo está na hora de ampliar os seus conhecimentos e uma vez que isso é necessário é requerido disposição de sair e não se apegar com o lugar em que você está a palavra de Deus exige obediência em tempos de crises crises que geram incertezas em segundo lugar exige confiança exige confiança porque Deus vai dizer isso isso contrapõe irmãos todo o princípio da lógica porque ele vai dizer essa menção do texto quando ele diz assim demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida a menção de que é uma mulher e de que é uma mulher viúva é algo que vai demandar do profeta um descansar na confiança naquilo que Deus está falando porque a viúva dentro daquele contexto social, econômico histórico era alguém desprovida de recursos era uma caricatura da pobreza de quem não tinha recursos de quem não tinha a previdência social e muito menos a previdência privada não tinha seguro de vida morreu o marido acabou-se vai se vivendo com o que tem se agarrando aqui e ali e acolá e é nesse contexto que Deus fala assim eu ordenei uma mulher mas não é qualquer mulher é uma mulher viúva essa mulher viúva é que vai ser instrumento nas minhas mãos para te conceder comida antes eu usei pássaros para levar comida para você de manhã e de noite agora eu vou usar uma mulher viúva para te conceder comida governo Israel governo Estidon aqui é meu lá também é meu confiança 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 irmãos ela não se apoia naquilo que nós vemos e nem nas circunstâncias que estão a nosso redor confiança é acolher a voz de Deus a palavra de Deus como ele está falando o que tem que fazer do jeito que tem que fazer isso é confiança a confiança ela nesse sentido nesse texto ela vai se apoiar vai se estribar no caráter de Deus de modo de modo muito especial na soberania e no senhorio de Deus porque Deus está falando com ele que é para ele ir para Estidon ficar ali e Deus está dizendo que vai ordenar não vai ordenar não eu já ordenei né certamente ela não sabia que esse decreto que esse modo como Deus dirige a situação mas também os corações das pessoas haveria de se concretizar na própria existência dela para que ela fosse esse instrumento para suprir as necessidades do profeta este homem ele não tem uma confiança cega ele tem uma confiança que é gerada pela palavra de Deus e essa palavra que gera confiança se apoia na pessoa de quem Deus é Deus é o senhor da história Deus é soberano Deus controla as circunstâncias e dirige também as pessoas para fazer bem ao seu povo mas nesse sentido também o que nós vamos perceber nesse texto é que a palavra de Deus ela desafia você a fazer algo que jamais imaginou fazer as vezes a gente segue com a nossa vidinha confortável sossegada dentro de um padrãozinho que nós vamos construindo planejando tudo ajeitadinho organizado quase que nós medimos as coisas para que as coisas fiquem do jeito que nós idealizamos e aí a palavra de Deus vem e nos desafia a fazer algo que contradiz o bom senso porque você olha as circunstâncias o contexto e se você pensa em fazer alguma coisa em que aquilo possa gerar algum tipo de medo no seu coração as vozes que estão a sua volta costumam dizer não, você não deve fazer isso porque isso não é coerente isso é uma tremenda loucura isso é falta de inciso se Gisberto conhece a nossa cidade eu acho que Joseni também conhece não é Joseni? Vitória do Espírito Santo Vitória do Espírito Santo estava tudo mil maravilhas comigo realizando o ministério ao lado do reverendo Hernandes e do reverendo Jailto Lima na primeira igreja de prescrição de Vitória havia acabado de comprar o nosso apartamento as circunstâncias nos eram confortáveis e tinha outras situações que demandavam a partir desse olhar físico daquilo que nós vemos e apalpamos que era melhor estar ali só que de repente Deus inquieta o nosso coração Deus começa a mexer com as nossas emoções Deus começa fazer com que a gente perceba ou que percebamos dentro daquele contexto percebêssemos melhor dizendo dentro daquele contexto que na verdade quem cuida de nós é ele e numa dessas experiências em que a palavra de Deus me desafiava e que o Espírito de Deus atuava e atua no nosso coração eu entendi claramente numa tarde que Deus demandava de mim Deus falava o meu coração que você precisa é da minha presença e da minha promessa e isso te basta palavra de Deus nos desafia meus irmãos a palavra de Deus vem para nos tirar em várias situações do lugar onde nós estamos da condição na qual nos encontramos para que tenhamos condição de dar um novo passo e dar um novo passo revela convicções que são geradas pela palavra de Deus num Deus que aponta um caminho num Deus que dá direção num Deus que nos dá conselho para seguirmos adiante dispõe-te Elias sai daí Elias vai para Sidon Elias não tenha medo não Elias lá tem uma mulher uma mulher viúva mas eu ordenei essa mulher viúva que te dê comida o essencial e o necessário para a sua subsistência está segurado Elias eu vou cuidar de você é comida é água para beber isso não vai faltar o problema irmãos de que às vezes nós temos um tantão de incertezas que são geradas além das circunstâncias é que a gente cria um tantão de expectativas que não encontra encontram suporte na palavra de Deus o que Deus promete nos dar nas crises é o essencial para a subsistência água comida e vestimento obviamente que na sua bondade e graça tantas vezes ele nos dá muitas outras coisas frustrações que temos por conta de incertezas é porque geramos falsas expectativas expectativas fictícias que não encontram suporte e que nem foram geradas pela palavra de Deus segundo a palavra de Deus ela também ela gera uma fé robusta capaz de ser evidenciada pela obediência e que não se ajusta irmãos ao sistema da lógica racionalista porque ele chega para a mulher pensa comigo pensa comigo preste atenção nisso ele chega para a mulher a mulher é viúva ele já logo na entrada da cidade já depara-se com a mulher e essa mulher está ali a mulher é viúva a mulher está apanhando lenha e ele chama a mulher e de imediato a pé de água a mulher até aí tudo bem se é a água que o senhor quer eu tenho água para o senhor beber a mulher começa a andar pensa eu imagino que a mulher vira as costas para ir apanhar a água começa a dar os primeiros passos ele dona mais uma coisa comida também quando ele pede a água não há o que se discutir é provável que tinha um reservatório e que ela tinha condição e que naquele contexto não iria lhe fazer falta mas quando fala de comida isso vai demandar e vai evidenciar que essa palavra vai gerar fé no coração de uma mulher que tem como certeza uma única coisa eu vou é morrer o que me aguarda a mim e meu filho num tempo curto e se aproxima cada vez mais é a morte ele diz traze-me também um bocado de pão na tua mão aí ela para espera aí moço água tudo bem comida também tão certo como vive o senhor teu Deus nada tenho cozido não tem nada preparado além de não ter nada preparado tem uma coisa que eu preciso saber há somente um punhado de farinha numa panela um pouco de azeite numa botija e vês aqui apanhei dois cavacos e vou preparar este resto de comida uma única refeição para mim e para o meu filho comê-lo doemos e morreremos é nesse contexto como disse Walter Kays de junho que a gente vê como que a dinâmica da palavra de Deus está operando em cada cena que está sendo construída que está sendo narrada nessa experiência que vai culminar com uma fé que vai evidenciar obediência Elias lhe disse não temas não temas porque irmãos quando a crise chega não é qualquer crise é uma crise que conspira contra a nossa existência é uma crise que vai como que dando sinais o seguinte olha a existência vai chegar ao seu ponto final a morte será inevitável não é qualquer crise não é uma crise que os sinais vão aparecendo a distância você já vai percebendo e cada vez mais que se passa um dia e chega outro parece que a morte passa a olhar mais diretamente para os olhos quando a crise deixa a expectativa da vida sufocada somente a palavra de Deus pode afugentar as trevas que nos rondam a palavra de Deus demandou de Elias atitude obediência mas demanda também de uma mulher agora que ela acolha a palavra de Deus acolha a palavra do homem de Deus para experimentar o invisível para experimentar o extraordinário porque a fé é dessa natureza a fé contempla o invisível os nossos olhos físicos só vê aquilo que é tangível aquilo que está diante de nós que nós podemos apalpar os olhos da fé não eles são levados para uma outra dimensão da realidade percebendo que Deus poderá fazer coisas grandes e extraordinárias e é nesse contexto então que o profeta chega para ela e diz assim não temas vai faz o que disseste mas primeiro faz o dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora depois farás para ti mesma e para o teu filho olha a demanda olha o desafio porque irmãos imagina só essa mulher nunca viu esse homem na vida o sujeito sai de um outro território chega na minha cidade me pede água me pede comida eu digo que só tem uma porção para fazer uma única refeição para mim para o meu filho e ele é assim como que ousado e diz olha faz o que você disseste mas faz primeiro e traz primeiro para mim depois para você e para o seu filho não te parece um tanto ilógico isso mas é a palavra de Deus que está em curso é a palavra de Deus que está operando é a palavra de Deus que vai visitar um lugar onde só a palavra de Deus pode chegar que é o coração para remover as incertezas e levar essa mulher a experimentar um novo patamar na sua existência de um milagre que só Deus pode fazer só Deus pode fazer e aqui a gente chega a promessa porque Elias homem de Deus boca de Deus em Sidon ele diz isso ele demanda isso ele é ele é a voz de Deus naquele território mas aí vem a segunda verdade desse texto a primeira orientação a segunda promessa porque assim diz o senhor Deus de Israel a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até ao dia em que o senhor fizer chover sobre a terra diz o texto o futuro para essa mulher é incerto na verdade nós temos uma refeição nós vamos comer o meu menino comê-los e morreremos era como que metaforicamente falando a nuvem uma nuvem do sofrimento chegou àquele lugar sobre a casa daquela mulher sobre a sua existência do seu filho e num determinado momento ele ofusca a capacidade dela de perceber uma nova possibilidade mas quando as trevas imperam e ofuscam os olhos chega a luz da palavra de Deus e diz não é o fim mas para que você experimente e veja que não é o ponto final é necessário que você creia e que você obedeça o que Deus está demandando de você porque em acontecendo isso Deus tem uma promessa diante daquele quadro portanto daquela história as incertezas que dominavam o coração daquela mulher num tempo de incertezas ela só tinha uma certeza a certeza de que iria morrer ela e o seu filho não tinha condição de olhar com os olhos com os quais ela tinha de perceber uma outra possibilidade mas é da natureza da palavra de Deus fazer com que aqueles que não viam vejam o que Deus pode fazer nesse contexto então uma mulher consolada ao mesmo tempo desafiada ela recebe essa promessa maravilhosa a palavra que vai levá-la a olhar noutra direção o desafio agora que vai fazer com que ela olhe com os olhos da fé porque os olhos da fé conseguem ver aquilo que é invisível a mulher que até então só tinha uma coisa uma certeza de que iria morrer ela e seu filho agora a fé gerada pela palavra de Deus que vem acompanhada e faz com que a fé se apoie na promessa de Deus lhe dá a condição de ver o invisível não vai faltar farinha não vai faltar azeite a coisa funciona assim irmãos antes de ver é preciso crer e porque se crer é possível ver acontecer o extraordinário de Deus o nosso problema eu lia outro dia num livro de Osguine que ele disse o seguinte que o problema da geração de cristão contemporânea é que ele tem uma fé muito teórica fé teórica gera crentes nominais crentes nominais não aguarda nada de extraordinário na sua existência a fé teórica gera crentes nominais crentes nominais não aguarda nada de extraordinário da parte de Deus Ades Maguire ele diz o seguinte depois de um tempo quando se chega o evangelho em um determinado lugar acontece historicamente de que as pessoas começam a racionalizar a fé e começam a pensar e a justificar se não for desse jeito não pode acontecer se não for daquele jeito não é possível que isso aconteça fé teórica uma fé racionalista medida mais forjada pelas nossas sistematizações teológicas do que pela palavra de Deus propriamente dito e Artes Maguire que é um escritor contemporâneo bastante lido e tem publicado muitas obras ele diz o seguinte que quando o evangelho chega num lugar quando as pessoas ainda não ouviram o evangelho numa terra pagã o extraordinário de Deus se torna mais propício não que Deus esteja condicionado é como se fosse uma fé mais pueril mais desprovida dessas roupagens que nos condicionam não vai faltar o profeta está falando é uma promessa o que ela tinha era muito pouco diante daquilo que ela viria ter ela tem um punhado de farinha ela tem um pouquinho de azeite mas se crer não vai faltar azeite não vai faltar farinha isso está prometido enquanto durar a seca enquanto a crise permanecer debaixo do controle de Deus porque tudo está debaixo do controle de Deus não vai lhe faltar o necessário para a sua subsistência Deus está prometendo e Deus cumpre o que promete terceira coisa é que a provisão que nós vemos no texto veja comigo aí versículo 15 versículo 16 foi ela e fez segundo a palavra de Elias qual era a orientação de Elias faz primeiro para mim e traz se ela começa a pensar fala assim gente o que é isso vai me desculpar meu amigo vou tirar pelo menos o primeiro para o meu filho já que eu sou a progenitor se tiver de sofrer um pouco mais o drama da fome que sofra eu vou tirar então para o meu filho e vou levar para ele depois eu me viro não ela fez segundo a palavra de Elias que é a palavra de Deus o que nós vemos irmãos nesse contexto que está colocando tanta ênfase na palavra de Deus na sua dinâmica na história das pessoas é que a palavra dita por Elias não é fabricada no seu próprio coração não é fruto da sua capacidade intelectual de motivar as pessoas para que elas saiam da condição e consigam vencer as crises da vida não as palavras que são ditas por meio dos lábios de Elias são palavras divinas são palavras de Deus é palavra de Deus o que Elias é é apenas boca de Deus numa terra é apenas um instrumento de Deus para comunicar a verdade de Deus aqueles que tem as suas incertezas e medos e ela fez segundo a palavra de Deus ou a palavra de Elias assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias da panela diz o texto aí meus irmãos louvado seja Deus a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou segundo a palavra do senhor por intermédio de Elias queridos irmãos verdadeiramente preste atenção nisso a matemática do senhor não segue a nossa lógica a lógica do senhor é a seguinte creia e obedeça pois só assim você experimentará o extraordinário creia em minha palavra e obedeça ao que eu estou ordenando então verás os meus feitos confie acolha a minha palavra como palavra de Deus ela é obedeça uma fé ou uma obediência que é filha da fé que evidencia uma verdadeira fé sabe o que eu percebo irmãos que tempos de crises tempos de sofrimento e seja lá quais os adjetivos nós vamos colocar para essas questões que vem elas acabam oferecendo uma oportunidade para avaliar as nossas convicções para saber e para fazer nos ver em quem nós confiamos realmente em quem nós descansamos verdadeiramente crises situações difíceis e embaraçosas são sempre oportunidades para uma avaliação da nossa própria vida são oportunidades para evidenciar se nós cremos mesmo em Deus em sua palavra se ela de fato gerou essa convicção inabalável eu vou fazer isso porque Deus está mandando fazer eu vou fazer isso porque Deus falou que é desse jeito e se é do jeito dele eu vou fazer do jeito dele porque nas crises essas coisas se cruzam convicções incertezas e essas coisas todas que não é uma questão de fato histórico é questão de coração de como nós olhamos de como nós encaramos as situações da vida eu quero terminar contando algo que Osguine diz sobre a fé a visão da fé que nós estamos falando sobre a fé que contempla o invisível e ele diz o seguinte abre aspas imaginem sua mente um casal caminhando dentro de uma casa vazia sem móveis um casal que está procurando uma casa para comprar e finalmente encontrou a casa as suas paredes estão danificadas não oferece a priori nenhuma beleza o que os deixa tão empolgados e ansiosos para comprar aquela casa diz Osguine não é o que vem mas o que enxergam no que enxergam diz ele criativos e cheios de ideias eles veem o que será onde outros enxergam somente o que é a visão da fé é assim e isso faz sentido o camarada o casal sai encontra uma casa e se você estiver acompanhando você olha e o casal começa a pensar o que poderá ou como poderá ser aquela sala onde vai o sofá onde vai isso onde vai aquilo e você não consegue ver o que a pessoa está vendo o que ela vislumbra naquele contexto e a beleza que será e como ficará bem arranjada e pomposa aquela casa que a priori você com seus olhos físicos não faria aquisição mas a visão da fé é semelhante a isso porque ela olha e vê aquilo que esses olhos não podem ver porque a fé vê o aquilo que está de certo modo num certo momento ainda invisivelmente mas que poderá ganhar um aspecto concreto na realidade que nós conseguimos ver e apalpar uma mulher está confinada e percebendo e entendendo o seguinte é o fim para mim e para meu filho vamos comer e vamos morrer mas quando a palavra de Deus fala ao seu coração gera uma convicção e ela resolve fazer o que Deus está mandando fazer e experimenta o extraordinário porque as incertezas foram removidas foram lançadas para longe e agora o que ela tem é certeza certeza de um Deus que age de um Deus que vê de um Deus que faz de um Deus que contempla aqueles que estão em necessidade e supre as suas necessidades não faltou azeite não faltou farinha porque a palavra viva de Deus gerou uma fé que contempla o invisível fiquemos de pé nós somos um povo de convicção verdadeiramente nós somos nós somos um povo que Deus gerou no nosso coração uma certeza sobre as coisas por ele criadas nós somos um povo que cremos que Deus está dirigindo a história e a nossa própria vida mas nós somos um povo também susceptível a que o nosso coração seja assaltado e gere incertezas mas também nós somos um povo que munido pela palavra de Deus pelo poder de Deus um povo que leva alento para a gente que está sofrendo para a gente que está pensando assim chegou o fim vou morrer não tem mais solução meus irmãos essa cidade boa que nós vivemos que Deus plantou os nossos pés aqui tem muita gente com incertezas tem muita gente que não sabe o que fazer da vida tem muita gente precisando ouvir a palavra de Deus que você tem que Deus te deu conte a elas fale a elas a palavra de Deus fale a elas que Jesus veio fale a elas que Jesus mudou a sua história fale a elas que Jesus te deu paz que você consegue dormir fale a elas que Deus te deu quietude de alma fale a elas que Deus te deu perdão e arrancou o fardo da culpa a mulher viúva lá em Sidon foi alcançada pela palavra de Deus porque um homem resolveu obedecer a voz de Deus porque um homem resolveu sair de onde estava para obedecer e fazer aquilo que Deus estava mandando fazer façamos o que Deus está nos mandando fazer temos convicções num tempo de incertezas e nós podemos levar um pouco daquilo que Deus nos deu para aqueles que nada tem Deus bendito cuida da tua igreja cuide do teu povo atue no nosso coração na nossa mente Deus estimule a nossa vida pela tua palavra a que sejamos ó Deus impelidos a sairmos do nosso comodismo do lugar onde nós estamos ó Deus para levar tua palavra cumpra em nós ó Deus os teus propósitos no sentido de que a salvação seja anunciada a todos ó Deus Deus talvez nessa noite veio aqui nessa noite irmão e irmã cujas convicções estão abaladas talvez veio o irmão e irmã que está precisando experimentar o extraordinário ó Senhor mostre o sinal do teu favor faz aquilo ó Deus que ninguém mais pode fazer por nós e nos ensine a confiar e a obedecer em o nome de Jesus amém amém se assente irmãos